Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que é grounding out? Ou, no nosso querido português, efeito de deslocamento ou efeito de expulsão do setor privado. Acompanhe com a gente. Antes de começar, quero aqui fazer uma pequena provocação. Você deve estar assistindo esse vídeo e falar, pô, o Haroldo agora virou um Faria Limer, né? Começou a só utilizar expressões em inglês. Eu faço esse parêntese para dizer o seguinte, é muito comum em economia nós utilizarmos expressões oriundas do inglês, inclusive pela sua originação de autores desta língua. Então a expressão hoje que nós vamos discutir, que é grounding out, na nossa tradução para o português, vai se referir a efeito de deslocamento ou efeito de expulsão do setor privado. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. A definição clássica de grounding out, ou seja, esse conceito teórico ortodoxo, nos diz o seguinte, que os gastos públicos são concorrentes com os gastos do setor privado. Ou em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que quando nós temos um aumento dos gastos públicos, isso provocará uma redução dos gastos do setor privado. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, que os aumentos, ou seja, a elevação dos gastos do governo, não contribuem para um deslocamento para a direita da demanda agregada. Deslocar significa aumentar a demanda agregada. Isso porque este aumento dos gastos do governo levaria a uma redução praticamente de mesma magnitude dos gastos e investimentos do setor privado. Agora você deve estar se perguntando o seguinte, mas Haroldo, por que diabos, ou qual é a relação que explica um aumento de gastos do governo expulsando, tirando e reduzindo os gastos das famílias e das empresas? Vamos explicar isso. Para começar, vamos imaginar algo bastante simples. Quando o governo aumenta os seus gastos, eleva as despesas públicas, ele só tem duas formas de financiar. Um, ou aumentando a carga tributária, jogando a bola para a viúva, para nós pagarmos essa conta. Ou dois, aumentando o seu endividamento. E nós vamos comentar agora esses dois casos, começando pelo aumento da carga tributária, o aumento de impostos. Vamos pegar o primeiro caso, aumento de impostos, ou seja, aumento da carga tributária. Se o governo aumentar a carga tributária como uma forma de financiar o aumento dos seus gastos, isso implicará numa redução da renda discricionária das empresas e das famílias. Peraí, mas Haroldo, o que é renda discricionária? Fala em bom português. Pessoal, renda discricionária significa o rendimento disponível. Nada mais é do que a sua renda bruta, menos os impostos. Desta forma, se o governo aumenta estes impostos, sobra a sua renda discricionária, a sua renda disponível, ela diminui. Bom, se eu tenho uma redução da renda discricionária, as empresas e as famílias terão menos recursos para gastar, seja com consumo ou com investimento privado. Nessa linha, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, se o governo aumentar os seus gastos, mas repassar esses gastos de forma a compensá-los com aumento de tributação, eu vou ter naquela nossa fórmula de PIB, Y igual consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. Veja, eu vou estar aumentando G, os gastos do governo, mas eu vou estar reduzindo os meus gastos do setor privado, seja como consumo ou como investimento privado. Portanto, neste caso, eu não teria um deslocamento da demanda agregada, não teria um aumento do produto. Segunda situação, aumento do endividamento. Neste caso, se o governo aumentar os seus gastos, mas através de endividamento, ele vai se endividar emitindo títulos da dívida, emitindo títulos que serão adquiridos justamente por quem? Pelo setor privado. Desta forma, quando o governo emite títulos da dívida, ele está tirando do mercado recursos do setor privado, porque o setor privado é quem estaria comprando esses títulos, reduzindo desta forma os recursos disponíveis do setor privado para investimentos e gastos privados. Eu estou comentando com vocês o que nós chamamos de efeito de exclusão. Nesse caso, o que nós temos é bastante simples. Como eu estou me endividando, o governo está emitindo dívida e quem está comprando os títulos da dívida é o setor privado. Portanto, eu estou tendo uma redução da poupança do setor privado e dos recursos que ele alocaria para investimento. Da outra linha, eu posso pensar de uma outra forma, que um aumento do endividamento do governo levará a um aumento das taxas de juros. E um aumento das taxas de juros também contribui para uma redução do investimento. Vamos tentar ilustrar essa ideia de crowning out. E vamos ilustrar justamente isso pensando numa fronteira de possibilidade de produções. Onde nós temos no eixo Y os gastos do governo e no eixo X os gastos do setor privado. Aliás, vamos começar por um ponto inicial sobre esta fronteira. Imagine agora que o governo vai aumentar os seus gastos, deslocando para um novo ponto da fronteira de possibilidade de produção. Vamos chamar aqui um ponto B. Neste novo ponto, eu tenho aumento dos gastos do governo, mas associado a uma redução de gastos do setor privado. Portanto, eu tenho um novo ponto de equilíbrio na economia com aumento de gastos do governo, redução de gastos do setor privado. Um outro argumento, quando nós saímos do ponto A para o ponto B, é de que no ponto B nós estaríamos numa situação pior. Por que pior? Porque, aliás, muitos economistas argumentam que os gastos do governo são mais ineficientes comparativamente aos gastos do setor privado. Desta forma, como no ponto B eu tenho aumento de gastos do governo e redução de gastos do setor privado, é comum dizermos que a economia estará numa situação pior ou menos saudável do que ela se encontrava no ponto A. Provavelmente, você deve agora estar se perguntando Haroldo, mas esse efeito substituição que nós acabamos de observar, ele sempre acontece? A resposta é não. Ou, aliás, a resposta típica que um economista te daria é depende. E depende do quê? Depende do estado da economia. Vamos imaginar agora a nossa fronteira de possibilidade de produção novamente. Só que vamos imaginar agora que a economia esteja operando num ponto abaixo da fronteira. E este é um ponto que eu tenho, ou seja, eu não estou utilizando os máximos recursos da economia, eu não estou operando em pleno emprego. Nesta situação, olha que interessante, quando eu tenho um aumento de gastos do governo, eu também tenho associado um aumento de gastos do setor privado. Portanto, para ficar bastante claro, quando eu tenho desemprego na economia e capacidade ociosa, os gastos do governo, por exemplo, em infraestrutura, dando apenas a título de ilustração, acaba estimulando também os gastos do setor privado. E eles não concorrem, pelo contrário, eles se complementam. Esse é um ponto extremamente importante da ideia de crowning out. Os gastos do governo só concorrem com os gastos do setor privado quando nós temos pleno emprego. Agora imagine que nós estamos operando em pleno emprego, que a economia não tem a capacidade ociosa. Neste caso, quando o governo aumenta os seus gastos, ele indiretamente precisa aumentar as taxas de juros para atrair investidores do setor privado a compensar o que fariam de investimentos alternativos que não aquisição de títulos da dívida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nesta situação, sobre a fronteira, numa situação de pleno emprego, o governo, ao aumentar os seus gastos, ao aumentar o endividamento, ele provocará um aumento das taxas de juros. E neste cenário, juros maiores desestimulam investimentos do setor privado. Mas nem sempre isso ocorre. Comentei com vocês exatamente esse caso. Vamos imaginar uma recessão. Numa recessão, eu posso ter aumento de gastos do governo, aumento de endividamento, sem que isso implique no aumento da taxa de juros. Aliás, o próprio Keynes argumentava que, numa recessão, o governo estaria utilizando os recursos ociosos do setor privado e não competindo com o setor privado. Um motivo pelo qual não traria uma pressão sobre a taxa de juros. Uma outra forma de pensar o que eu estou comentando com vocês é de que, num momento de recessão, justamente os aumentos dos empréstimos do governo, ou seja, o aumento do seu endividamento, é utilizado para compensar o aumento da poupança privada. Pessoal, toda vez que você ouvir a expressão crowning out, o que eu gostaria que você entendesse é o seguinte, cada um real a mais gasto pelo governo pode significar um real a menos gasto pelo setor e pela iniciativa privada. Em outras palavras, o aumento de empregos gerado pelos gastos do governo, seja, por exemplo, na construção de uma estrada, poderá implicar na redução da empregabilidade, ou seja, aumento de desemprego, no setor privado, uma vez que ele reduzirá os seus gastos. Portanto, num momento de crise, de aumento de gastos do governo, essa é uma expressão que sempre vai aparecer no noticiário ou até mesmo no jargão utilizado pelos economistas. Mas ela simplesmente se refere ao fato do governo ocupar o espaço das famílias e das empresas. Em outras palavras, é preciso que o governo controle os seus gastos para não tomar o espaço justamente das empresas e das famílias, do setor privado e provocar inflação. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Hoje nós comentamos aqui sobre crowning out. Espero que tenham gostado e mais do que isso, se gostaram efetivamente, não se esqueçam de curtir e nos acompanhar nas redes sociais. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!